Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, hoje a nossa conversa será a respeito de um perfume que o Boticário lançou recentemente, o New Água Fresca e ao mesmo tempo comentar um pouquinho a respeito dessas novas antras que não agradaram tanto assim não pelo menos assim eu tenho visto muitas críticas a respeito desse novo design aqui Pois bem, eu fiz recentemente uma série de vídeos a respeito dos clássicos do Boticário eu vou até deixar essa playlist no bolso de informações pra você Nela eu apresentei o Água Fresca, a Cecita, a Ré, a Tate e outras fragrâncias e o melhor de tudo foi o feedback, foi justamente assim, os comentários então muitas pessoas participaram comentando a respeito das fragrâncias tradicionais desses clássicos e também comentando a respeito dessas novas antras aqui algumas pessoas gostaram, outras não particularmente eu preferia as antras antigas elas eram, digamos assim, mais fofinhas, mais bonitinhas mas enfim, né, são coisas da perfumaria e aí é complicado você discutir de qualquer forma, eu comprei esse aqui, esse New Água Fresca porque as outras fragrâncias não me chamaram tanta atenção porque eu percebi sim que houve uma alteração se você conheceu o Água Fresca, o Free, você realmente percebe que houve uma mudança drástica sabe, aquela mudança do tipo 90% as outras ainda dá pra levar mas o Free e o Água Fresca pra mim foi uma mudança gritante New Água Fresca, ele foi lançado em 2017 e ele percebe juntamente com as novas amplas ele vai trazer à tona aquela percepção de uma fragrância leve, refrescante, bem agradável é um perfume ideal para qualquer estação, principalmente o verão é um perfume que dificilmente irá desagradar, dificilmente irá causar um enxaqueco, mal-estar pois a fragrância realmente é muito leve, muito gostosa de sentir é um perfume que na minha visão, né, na minha visão particular é um body splash por que eu digo isso? Porque ele apresenta uma baixa fixação e uma baixa projeção também na minha pele, esse perfume tem uma duração de 4 horas, não passa disso e a projeção, ela é muito sutil, ela é muito intimista então, caso você não goste de perfumes muito fortes você pode conhecer o New Água Fresca que ele não vai desagradar é um perfume perfeito para momentos de lazer, momentos de descontração mas você também poderá usá-lo no trabalho e na faculdade numa boa pode ser como eu falei anteriormente, a fragrância ela não desagrada, ela não é enjoativa então você pode usar nesses ambientes que não vai causar nenhum incômodo, tá bom? as notas que compõem esse perfume e aí nós iremos falar um pouco a respeito dessa evolução, tá bom? notas de saída, maçã, limão siciliano e folha de violeta notas de claração, jasmin e sambaque, rosa damacena e rosa de dama e as notas de base, cedro, branco, musk e ângulo você borrifa o perfume na pele, a primeira percepção que você terá é de uma saída cítrica herbal tudo isso por conta do limão siciliano e da maçã 30 a 30 minutos, teremos acesso às notas de coração as notas florais, digamos assim temos aí o jasmin e temos as rosas elas são responsáveis pela essa percepção levemente atalcada que você perceberá e as notas de base, temos aí o musk que ele vai dar essa percepção de limpeza, de banho tomado, de frescor temos o zamba e temos o cego então são duas notas que vai dar um pouquinho mais de intensidade eles vão, digamos assim, intensificar um pouquinho mais a fragrância agora sobre o design do perfume, nós temos uma caixa bem colorida você observa algumas flores e essas nuances aqui de verde e de roxo o perfume é de 100ml o perfume é esse aqui que você observa ele traz aqui o Niu Água Fresca em alto relevo nós temos o borrifador prateado com o símbolo do Boticário e a tampinha também vai trazer o nome O Boticário e o líquido, ele apresenta essa tonalidade de um gostinho bem clarinho o Niu Água Fresca é um perfume que vale a pena você conhecer e quem sabe ter na coleção ele vai enfatizar esse toque leve, refrescante ideal principalmente para o verão, para aqueles dias ensolarados é um perfume como eu já falei logo no início bem suave, bem delicado então ele não vai te incomodar, ele não vai ser, digamos assim, enjoativo mas lógico, eu não vou recomendar você comprar as escuras antes cita na pele, deixa passar uns 20 a 30 minutos e aí você perceberá se o perfume te agradou ou não, tá bom? agora em termos gerais, é um perfume realmente que vem com uma proposta bem bacana e bem versátil agora sobre as novas amplas o que eu posso dizer para você é o seguinte é que se você teve acesso aos perfumes clássicos né, o Ceci, Tatá, Água Fresca, Free você realmente perceberá uma diferença no aroma mas infelizmente isso é bem comum no mundo da perfumaria essas reformulações, tanto no design quanto no aroma a idade é que você ainda poderá adquirir os perfumes nas amplas originais através do site e aí e aí e aí e aí e aí e aí